Música Foi aprovado pelo Parlamento a proposta que institui em Santa Catarina o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo. O roteiro, com cerca de 300 quilômetros de distância, abrange nove municípios do Médio Vale do Itajaí. O objetivo é estabelecer e sinalizar os limites territoriais e os itinerários, mapeando os serviços e os pontos turísticos da região, além de formar um consórcio para administração, manutenção e gestão das atividades. Planejada para ser percorrida de bicicleta, essa rota turística já atrai muitos turistas, movimentando a economia da região. O projeto de lei aprovado em plenário é de autoria dos deputados Milton Obos e Laércio Schuster e agora segue para a sanção do governador. Na verdade, nós estamos transformando em lei algo que deu muito certo na região do Médio Vale do Itajaí, de Timbó até o Alto Rio dos Cedros, passando por nove municípios da região, um lugar belíssimo. Essa rota turística de cicloturismo atrai gente de todo o Brasil e do exterior hoje, fomentou vários investimentos, como pousadas, como áreas de recepção desse turismo, que faz bem para todos. Ajuda a economia, simboliza a qualidade de vida e mostra as belezas do Vale Europeu, do Médio Vale, do Vale do Itajaí e de Santa Catarina. Então, por isso, a importância de consolidar de vez essa rota turística do cicloturismo com uma lei estadual para ajudar ainda mais, fomentar e divulgar essa importante iniciativa que os municípios lá do Médio Vale do Itajaí tiveram. Os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, criando a rota turística imperial Caminho dos Príncipes. Médio Vale do Itajaí e do Itajaí e do Itajaí e do Itajaí e do Itajaí.